As meninas da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Esse é o Matheus Jardim, o astro do momento Quando balança, estrega a jaca, se gasgue mama na balança E vá fora, vá fora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem dúbio, com verde, balala e costa Acende um do verde, dá mara e rosa E balança e vá fora, vá fora e mama, de chava e bola Marola e transa, acho elas tão curtindo a onda As novinha dança, elas tão curtindo a onda As novinha balança, tipo a ninja, black lança Ela fica rindo igual criança, ela senta, senta Senta no peru e nunca gança, ela senta, senta Vai, senta no peru e nunca gança Lança na mão, lança na mão, tchereca no chão Vai fazendo a posição Lança na mão, tchereca no chão Lança na mão, tchereca no chão A piranha, vai fazendo a posição As menina da quebrada, de ponta a ponta Adere a massa, bafaro lança, da onda da bala Quando balança, esfrega a jaca, se rasgue e mama Balança e vá fora, bafaro e mama, de chava e bola Marola e transa, tem dúbio, com verde, balala e costa Acende um do verde, dá mara e rosa Balança e bafaro, bafaro e mama, de chava e bola Marola e transa, acho elas tão curtindo a onda As novinha dança, elas tão curtindo a onda As novinha balança, tipo a ninja, black lança Ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, senta do peru e nunca gança Ela senta, senta, vai, senta do peru e nunca gança Lança na mão, tchereca no chão A piranha vai fazendo a posição Lança na mão, tchereca no chão A piranha vai fazendo a posição As novinha dança, tchereca no chão Tchereca no chão Ta-tchereca no chão Bafaro, tchereca no chão Bafaro, tchereca no chão Pô lá bater, meu pé amassado O parceiro Matheus Jaide, atura ai ô concorrente Ta bravo, vamos te pegar o menor na pista Tchau, tchau.